Música Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1 Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo Como sempre, mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva E quando você tem pelos lados, criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante Uma transição rápida da defesa para o ataque Lá para frente Cruzou E ele chegou ali para tomar conta, hein? Driblou, boa jogada Ele continua progredindo apesar da marcação Botou para correr Mandou a bola para o ataque, mas não chegou Lá vem o lançamento para o outro lado Bede Narek Domínio de Zalewski Frankovski Lindo lance Conexs Lindo dose Obrigado Energia